25 estados ficaram sem luz no Brasil. Não os estados inteiros, mas boa parte do Brasil ficou sem luz. Algumas cidades não tiveram problemas, outras tiveram, outras tiveram por pouco tempo, outras por mais tempo. Mas tivemos um apagão aí no Brasil. Quando teve o apagão, saiu, mas saiu do fundo do lamaçal, saiu uma das figuras mais abjetas, mais nojentas da política brasileira, que é o coroné Ciro Gomes. O Ciro Gomes, vamos lembrar, ele fez a linha alternativa do Bolsonaro em 2022 e ele estava juntinho com o Bolsonaro no plano de golpe de Estado. Qual era a função do Ciro Gomes? A função do Ciro Gomes era levar a eleição para o segundo turno, porque se a eleição fosse decidida no primeiro turno, não teria tentativa de golpe do Bolsonaro no dia do segundo turno. O Ciro Gomes manteve a candidatura dele até o final e manteve a candidatura dele com ataques única e exclusivamente ao Lula. Ele fazia a linha auxiliar do Gabinete do Ódio atacando o Lula. Eis que tivemos o segundo turno e quase que o Bolsonaro consegue roubar a eleição. Você viu que o Lula no fim ganhou por menos de 2%. O plano do Bolsonaro era impedir 7 milhões de eleitores de votarem no Nordeste, plano que não conseguiu fazer porque o Alexandre de Moraes segurou na unha ali a democracia e peitou o Silvio Neivasques, que hoje está preso. Mas veja, Ciro Gomes sai do fundo ali do lamaçal onde ele estava e culpa o Lula pelo apagão. Não vou nem ler aqui o que falou o Ciro Gomes, mas enfim, o Ciro Gomes foi às redes sociais para culpar o Lula. Pois bem, a Janja respondeu ao Ciro Gomes sobre o Ciro Gomes culpou o Lula e tudo mais. A Janja respondeu, olha, a Janja escreveu uma linha, uma linha só. Literalmente uma linha, a Eletrobras foi privatizada em 2022. Aí depois ele falou, era isso o tweet. Só isso. Isso foi suficiente para a Janja ser escorraçada na Globo. Esse é um trecho de dois minutos e foi uma hora de pancadaria na Janja. Esse trecho de dois minutos já é para deixar qualquer um assim querendo vomitar. Vamos lá. A menos que ela tenha alguma informação em relação a descumprimento nesse um ano de privatização de contratos que fragilizaram o sistema, porque a Eletrobras é dona da malha de transmissão praticamente. Mas eu não sei se ela tiver. Não é ela. Não é a primeira dama que tem essa função. Querendo ou não, isso aqui acaba politizando a questão. Acho que isso a gente pode dizer com certeza. Não é dela, querendo ou não, isso acaba politizando a questão. O ex-presidente da república, um político chamado Bolsonaro, com apoio do Congresso Nacional, com muita, mas muita propina rolando, com políticos do Senado e da Câmara dos Deputados, privatizaram a Eletrobras. Mas não vamos politizar a questão, viu, Andréa Sadi? Porque, pô, a politizar a questão, e aí vai melindrar aí os donos das americanas, nossos patrocinadores, pô, vai falar mal de privatização. Não pode, gente, não pode. O governo falou pra dentro do Alvorada isso, né? Pois é, porque é igual quando um filho de Bolsonaro postava alguma coisa. Ah, é minha opinião. Não, você é filho do presidente. Não tem como. Os filhos de Bolsonaro podem dar opinião do que eles quiserem. O problema é que geralmente é fake news a opinião deles. Pode dar opinião, eles são políticos. Tem um outro peso. E, Andréa? É claro que tem informações, Valdo, de quem tá ali do lado e sabe de muita coisa. É a opinião, o presidente Lula falou várias vezes da privatização da Eletrobras. Isso foi uma das primeiras crises com o Congresso, esse novo, quando veio essa história de tentar rever a privatização da Eletrobras. A gente saiu de um governo, a gente saiu de um governo de negócio de fake news, de desinformação, de informação imprecisa. O que o Brasil tá precisando nesse momento é informação precisa. Por que que eu fiquei no escuro? Por que que minha vida foi prejudicada? Então, você dá uma informação dessa. Esse é o tweet, foi privatizada. Você tá informando? Então, foi a privatização o problema? Não foi. Um problema com os operadores privados? Senão, é desinformação. Então, mais uma vez, a gente tá... Não era que o governo... Agora, a Janja é fake news agora da Janja. Ela não falou nada. Falou que a Eletrobras foi privatizada. Não falou do apagão. Se você pegar a frase da Janja, ela não cita o apagão. Ela não cita que a Eletrobras é culpada pelo apagão. Ela não diz quem privatizou a Eletrobras. Ela não fala que a privatização é culpada pelo apagão. Ela nem vai longe assim como eu estou indo. Não, ela só falou que a Eletrobras foi privatizada em 2022. Fim. Quem politizou culpando o Lula foi o Ciro Gomes. Aí, agora a Janja já é disseminadora de fake news. Já estão comparando a Janja aos filhos do Bolsonaro. A André está de comparar a Janja ao Eduardo Bolsonaro, ao Flávio Bolsonaro e ao Carlos Bolsonaro. E aí, pegando o gancho... Ah, é. Então, ela é igual aos filhos do Bolsonaro, que gerenciam o gabinete do ódio. Tá vendo? A gente sai de um governo de fake news e entra num governo em que a primeira-dama está aí... Nem gosto desse termo primeira-dama, a Janja também não. A primeira-dama está aí com fake news, desinformando. Mas foi numa geradora privada. E quem tem a responsabilidade de fazer a transmissão também é uma empresa hoje privada. Aliás, privada numa privatização criminosa.